Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dracena reforça pedido de João Paulo e cobra reforços do CG dos Santos. Executivo de futebol deu a entender que tem feito mapeamento de mercado e indicado nomes. Mas não pode concluir negócios sem aval dos diretores do Conselho o ambiente dos Santos segue tenso, mesmo após o time se livrar do rebaixamento no Campeonato Paulista. Depois do goleiro João Paulo, foi a vez do executivo de futebol Edu Dracena fazer cobranças, aparentemente ao conselho gestor. O Santos é muito grande para estar a terceira vez brigando para não cair. Espero que a gente acorde para colocar o Santos onde ele merece, que é estar sempre brigando por campeonatos e por títulos, disparou. Antes do início da coletiva do técnico Fabián Bustos, Dracena vem sendo muito criticado pela demora em acertar a contratação de reforços. Por isso, pareceu deixar claro que a chegada de novos nomes não depende exclusivamente dele ou do presidente, e sim da aprovação do conselho gestor. Dentro disso, tivemos uma reunião nessa semana, mapeando o mercado. Temos alguns nomes postos na mesa do presidente, juntamente com o conselho gestor, para que a gente consiga fortalecer a nossa equipe. Dá respaldo para esses garotos que estão vindo com muito talento. Tomara que a diretoria com o presidente. A comissão e nós aqui consigamos trazer o mais rápido possível esses reforços, para que a gente não passe o sufoco que a gente passou. O executivo ressaltou ainda, que entende as dificuldades financeiras do clube, e o esforço que o presidente André Sueda tem feito para colocar as contas em dias. Mas foi novamente incisivo quanto às últimas atuações do Santos dentro de campo. A gente sabe o momento do clube. Sabe da situação mas o Santos não pode estar brigando para cair pela terceira vez. A gente está aqui trabalhando muito, noite sem dormir, para colocar o Santos onde merece. Vamos trabalhar, pois Deus ajuda a quem trabalha, e o trabalho dignifica o homem, concluiu. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua, afirma. Vi a imagem de Deus mais corpo de modelo russa que chamou Putin de psicopata. É achado em mala mais qual são os países mais felizes do mundo? Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.